É que se chama ele de botica, mas na época era B que a gente chamava ele, B de Bernardo mesmo. A gente só sabia que era Bernardo Boticai, botica, eu não lembro. Eu, às vezes, chamava ele até de bebê, Bernardinho, e é isso. Tem um tempo já, né? Há mais de 30 anos, e Bernardo era um menino muito bom, muito criativo, bondoso, criativo. E a gente foi ficando íntimo. Eu dava pra ele uns biscoitos, porque não era fácil trabalhar naquela cantiga daquela escola, não era. Um salário ruim, umas crianças mais educadas. O B não. O B é um menino especial, viu? Muito especial. E tudo na vida é troca, né? Até hoje. Passou o tempo, era uma moça perdida. Perdida eu não digo, mas não tinha conhecimento das coisas. E ele era uma criança. A gente passou muita coisa junto. Eu dava pra ele biscoito, pão com ovo. Gostava muito de pão com ovo. E em troca ele me fazia os favores. Que era o que eu precisava na época. Hoje em dia eu não preciso mais. E no ano que ele era pra ele ir embora, que era até o quarto ano na época, na época a gente falava quarto ano, hoje já tá tudo diferente também. Mas era pra ele ir embora, eu fiquei bem... Fiquei chateada. Aí ele repetiu. Os pais, parece que o pai e a mãe ficaram bravos, mas pra mim, é uma alegria poder ter o B lá mais um ano. Depois que ele saiu, que ele só repetiu uma vez. Aí depois que ele saiu, deu um ano, coisa assim, eu também pedi as contas e fui embora. Nunca mais entrei numa escola, nunca mais trabalhei numa cantina. mas foi um tempo bom. Qualquer outra pergunta que tem, que vocês fizeram? não tem tido conhecimento das coisas que o Beto e o irmão andam fazendo, não. Botica, agora fiquei até confusa. Mas, a gente perdeu o contato, né? Ouvi dizer que o trabalho dele não é muito apropriado também. Mas, se eu visse, com certeza ia gostar. Então, vou falar logo que eu gosto. Gosto muito do trabalho dele. Na época, era muito bom. Não deve ter mudado muito, não, né? Muito criativo. Muito criativo. Bandoso. Eu recomendo. Eu odeio que eu sou um pai de família, que deve cumprir, fazer as coisas direitinhas, né? Cumprir com as obrigações dele de homem. Pai de família. Fico feliz de saber que ele virou um rapaz direito. O disco novo, o trabalho novo dele, você falou aí. Eu só sei o que você me disse. Não sei muita coisa, não. Sei que o nome é carnívora, que ele vai lançar no dia me ajuda aí. Tenho a memória boa. Posso dizer muita coisa, não. A gente aprende com o tempo a ficar com a boca fechada. Quando a gente não sabe das coisas, fica com a boca fechada. Eu falei, fiz bastante. Falei bastante. Mas... Depois de um tempo, a gente aprende que tem coisa que a gente não diz. Enquanto eu... Enquanto eu pude, eu usei bastante aí a boca. Mas agora, mantém a boca fechada. Não dou opinião. Falo nada sobre o que eu não sei. Quietinha. Mas recomendo. Recomendo. Não tem... Não tem defeito pra pôr. O que... O que a gente pode falar da coisa? Pode falar? Vai lá e ouve. Vai lá e... Como é que diz aí hoje em dia? Pessoal, se joga. Aproveita. Aproveita que é jovem. Que tem... Que tem disposição. Que tem... Energia. E vai se divertir. É pra cá que eu posso falar olhando pra você mesmo. B. Botica. Querido. A tia Leila da cantina... Aposentou. Mas a gente perdeu contato, né? A vida segue. Mas você continua... Morando no meu coração, viu? Não vou esquecer de você nunca mais. Nunca. E... Espero que dê tudo certo pra você. Na sua vida. Que Deus te abençoe. Abençoe e abençoado seja. Olha o meu gatinho que chegou aí. Adivinha o nome dele? B. Mas não é... Por causa do Bernardo, não. Não é coincidência. Mas quer B? Vem cá. Vem cá, hein, Xanin. Vem, Xanin. E... Acabou, né? Como é que vocês descobriram que eu sou a tia Leila do cantino? Foi ele que falou? Vocês? Ele lembrava de mim, né? Agindo. Olha lá, ela veio o gatinho. Hein? Tá trabalhando aí? Não? Então, vocês fiquem com Deus, tá bom? Eu faço tudo de você. 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 Tem que ficar só.